Carro da Tesla, R$ 57.000 E aí motorista, será que você ia comprar esse carro? Vocês, o novo Tesla Model Y, R$ 57.000 aqui nos Estados Unidos Mesmo preço de um Fiat Mobi no Brasil Esse carro aqui você pode comprar nos Estados Unidos com R$ 4.500 de entrada E 36 vezes de R$ 5.11 Que carro você compra com esse preço aí no Brasil? Esse carro faz 524 km com apenas uma recarga E se ele tiver todo vazio, ele faz 260 km com uma recarga de apenas 15 minutos Ele vai de 0 a 100 em 3.5 segundos Infelizmente né gente, não é aqui no Brasil, é nos Estados Unidos É um sonho para um motorista de aplicativo Olha, eu ocuparia um carro desse para rodar na Uber né Nossa, a autonomia é muito grande né Muito bom mesmo Mas aqui no Brasil o imposto é muito alto né Infelizmente Um carro desse vim aqui no Brasil, quanto que não vai ser o valor desse veículo né Eu acho que o valor vai ficar surreal Motorista, faça um comentário aqui embaixo do meu vídeo O que vocês achou desse vídeo aí, certo? Dá um like aí no meu vídeo E não deixe de se inscrever no meu canal Uma boa corrida e tenha uma semana abençoada Uma boa corrida e tenha um likeado